A gente fica ao enrola, o que eu mais quero é que você me pera E me dão tempo do que me der Se um dia seremos nós, nem um beijo pra calar nossa voz Eu me doutor, eu vou pra afrontar Se estão sós, se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ao enrola O que eu mais quero é que você me pera Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ao enrola O que eu mais quero é que você me pera O que eu mais quero é que você me pera